Música No seu carro, na autoescapamento Macapá, você encontra suspensão, troca de óleo, baterias para todos os veículos e peças para sua picape. E na compra de escapamentos ou pneu com o menor preço da cidade, a troca é inteiramente grátis. Autoescapamento Macapá, 18 anos de tradição, profissionais capacitados e qualidade nos seus serviços. Avenida Padre Júlio, 1178, Centro, Fone 3222 0551. A farmácia Droga Mil vem sempre buscando atender bem você cliente. Agora, abre uma filial no mais novo e moderno supermercado de Macapá, supermercado favorito, onde você encontra mais uma farmácia Droga Mil. E não esqueça de adquirir o seu cartão Droga Mil Card. O cartão que cuida da família. Agora, Droga Mil, mil vezes mais saúde pra você. Na Santos Dumont, anexo ao supermercado favorito. Fone 3242 3500. Amapá Vip Vigilância e Segurança. Empresa genuinamente amapaense com profissionais altamente qualificados e aparelhados. Atuando em todo o estado. Com Vigilância e Segurança Patrimonial Armada e Desarmada. Vigilância Eletrônica 24 horas. Instalação. Circuito Fechado de TV. Circa Elétrica. Solicite uma proposta sem compromisso. Amapá Vip Vigilância e Segurança. Rua Leopoldo Machado, número 676, Jesus de Nazaré. Fone 3222 3773. Falar com o Frank ou Alexandre. Ei, você está construindo? Vai construir ou reformar a sua casa? Ligue agora para a Cinde Areia Materiais de Construção. Vendemos vigas de ferro prontas, areia, seixo, pedra, tijolo, barro, pissarra, aterro, terra preta, lajes pré-moldadas. Tiramos entulho e alugamos bitoneiras para sua obra. Tudo isso com rapidez e eficiência na entrega. Palavra de quem é cliente. Eu tenho comprado no Cinde Areia desde o ano passado, quando comecei a construir a minha casa, tanto pelo preço bastante competitivo, como pela qualidade do produto. Tudo de alta qualidade, de boa qualidade, com prazo de entrega bastante imediato. Cinde Areia, uma empresa inovadora, construindo com você. Forte na entrega e na qualidade. Rodovia JK Pedrinhas. Fones 9111-6648 e 3243-0344. Distribuidora Forte Fruit. Frutas, legumes e verduras fresquinhas direto de São Paulo. Transportadas em carretas frigorificadas e armazenadas em câmaras frias. Vendas no atacado e no sistema meio a meio. Pronta entrega, com pontualidade para supermercados, mercearias e miniboxes. Distribuidora Forte Fruit. Rua José Serafim 248 Laguinho. Fone 3225-3072 e 3225-3082. Grande promoção na Romualdo Casa e Construção. Com descontos de 10 a 50% em materiais de construção. Cama, mesa, banho, eletrodomésticos, brinquedos, colchões, lajotas. A partir de R$ 9,90, telebrasilite, R$ 7,65, bomba sapo, R$ 149,90. TV de 29 polegadas, R$ 779 à vista. E luzes natalinas a partir de R$ 3,30. A cada R$ 30,00 em compras, você concorre a valiosos prêmios. Romualdo Casa e Construção. Rua Felicidade Jardim 1. Fone 3251-4217. Promoção preço de bronze para seu Natal de ouro nas lojas Center Kennedy. Refrigerador Continental à vista, R$ 729,00 e 12 vezes de R$ 71,00 no cartão. Fogão Atras Quatro Bocas à vista, R$ 260,00 e 12 vezes de R$ 25,00 no cartão. Kit cozinha em aço Tela Sul à vista, R$ 321,00 e 12 vezes de R$ 33,00 no cartão. DVD Icon à vista, R$ 159,00 e 12 vezes de R$ 16,00 no cartão. Natal Center Kennedy em Macapá e Santana. O segredo da comida está no tempero. É por isso que agora a Pastelaria do Goiano é também restaurante aquilo. Venha saborear as nossas delícias em um ambiente climatizado, com atendimento especial e cardápio variado com churrasco, sobremesas e muitas outras delícias. Aberto todos os dias para o almoço e jantar. Na Pastelaria do Goiano, você ainda dispõe de lances, café da manhã e pastéis feitos na hora. Pastelaria do Goiano, a tradicional. A Carolarine Financeira, correspondente do Banco BMG, convida você, funcionário público federal, estadual, municipal ou aposentado, a realizar o seu sonho. Aqui, você faz o seu empréstimo em até 60 meses. Você, Sônia, e a Carolarine Financeira, realiza para você. Pensou Bebidas? Pensou Big Bebidas, o seu melhor distribuidor. Temos todas as marcas de cervejas e refrigerantes, água mineral, aquele vinho para brindar o ano, cachaças, quente ou frio, a Big Bebidas entregue em domicílio. Funcionamos de segunda a sábado de 8 às 20 horas e aos domingos de 8 às 13 horas. Big Bebidas, Professor Tortes Contimiras, Buritizão, Fone, 32429473 e 99714065. Beba com moderação. Dia 23 de dezembro, no Sesc Araxá, a volta do show, recorde de público. DJ Manquinho e o seu batidão. E os DJs do Etna, lançando o novo São Tropical. É o Encontro dos Ritmos. Essa, você não vai terminar. Os 3 mil primeiros ingressos a 10 reais, nas centrais autorizadas. Informações, 32429600. Apoio Cerveja Sol, essa vontade é demais. Ofertas Natalinas da Jerusalém Importados. Jogo de Aço Inox, 22,90. Jogo de Panela, 109 reais. Relógio de Mesa, a partir de 11,20. Cadeira Inflável, 35 reais. Albo, 33,50. Baby Anginhos, 26,90. Jeep de Rodão, 7,90. Basculante Turbo, 10,90. Boneca Xerri, 8 reais. Jerusalém Importados. Seu Natal repleto de economia. Muito bem, boa tarde. Começa agora o programa Bronca Pesada. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu na área policial. O trabalho das nossas equipes, nas ruas e avenidas de Macapá, em busca dos principais fatos, dos principais acontecimentos. Você vai ver hoje na tela do Bronca Pesada, a assaltante usa arma de brinquedo para roubar um DVD. Estuprador é preso pela polícia. Daqui a pouco você acompanha os detalhes da prisão. Polícia prende integrante de gangue com uma faca e um teçado. Fazendo o quê? Daqui a pouco no programa. Oséias Pais é preso, acusado de ter decepado o braço de um jovem e cortado outro no perpétuo ocorro. Festa acaba em pancadaria e leva várias pessoas para a delegacia. Daqui a pouco os detalhes. Procurador, procurado pela polícia, é preso. Ele levou uma facada no pescoço e procurou o hospital de emergência para ser atendido, mas foi reconhecido. Sabe de quem se trata? Do infeliz do Darlan. Foi preso, ele foi esfaqueado aqui em Macapá. Aí, o que foi que ele fez? Ele foi para Santana, atrás de atendimento, para escapar das garras da polícia aqui em Macapá. Pensando ele que iria passar despercebido. Só que já existe o mandado de prisão. Daqui a pouco você acompanha os detalhes. Saiu o resultado, ou seja, o laudo do comerciante, que a gente chamava carinhosamente de Maguila. Segundo a polícia, há um grande mistério. Que a polícia há de desvendar. O delegado Hidalberto Carneiro já afirmou, categoricamente, de acordo com o laudo técnico da polícia, técnico-científica, de que se trata, na verdade, de homicídio e não de um tiro acidental, como foi dito aos meses atrás. Três flagrantes e furtos somente nesta segunda-feira. Essas e outras notícias você acompanha aqui na tela do Bronca Pesada, onde a notícia é do tamanho da verdade. É Natal, mas as desgraças não param de acontecer. Infelizmente, ela não vem sozinha, vem sempre carregada. Daqui a pouco na tela do Bronca, a realidade das ruas. Aqui é assim, a notícia é do tamanho da verdade. Não é verdade, Pirim? A farmácia Drogamil vem sempre buscando atender bem você, cliente. Agora, abre uma filial no mais novo e moderno supermercado de Macapá. Supermercado favorito, onde você encontra mais uma farmácia Drogamil. E não esqueça de adquirir o seu cartão Drogamil Card, o cartão que cuida da família. Agora, Drogamil, mil vezes mais saúde pra você. Na Santos Dumont, anexo ao supermercado favorito. Fone 3242-3500. Papai Noel já chegou na Conquista Motocenter. Quer saber o presente que ele trouxe pra você? Yamaha YBR-ED completa pelo preço da pedal. É isso mesmo, freio a disco e partida elétrica e feiramente grátis. E você ainda parcela sua moto Yamaha em até 48 meses. E a primeira prestação para até 45 dias. Presenção de Natal é com a Conquista Motocenter. Conquista Motocenter. Liberdade se conquista. Confirmado! O melhor bloco do Réveillon 2007. Vai sair na orla. Bloco Gula Gula. Dia 29 com o Veste Marinha. Ao preço de 80 reais. Dias 30 e 31. Com levada louca ao preço de 70 reais. Aba da Fipe. A 180 reais. E na Casa Dinha. A 180 reais. E na Casa Dinha. Ganha dois ingressos para o show do DJ Maluquinho. Dia 23 de dezembro no Sesc Araxá. Apoio. Cerveja Sol. Essa vontade é demais. Promoção preço de bronze para seu Natal de ouro nas lojas Center Kennedy. Lavadora Miller Super Pop e à vista 204. E 12 de 20 no cartão. Forno, micro-ondas, blast-amp e à vista 259. E 12 vezes de 25,50 centavos no cartão. Bicicleta Houston, aro 26, à vista 260. E 12 de 25 no cartão. Armário em aço, tela sul, três portas à vista, 164. E 12 vezes de 16,50 centavos no cartão. Natal Center Kennedy, Macapá e Santana. A Casa do Sofá está com uma super promoção. Na compra de um jogo de sofá, você parcela em seis vezes sem juros no cartão Visa. Ou se preferir, use nosso crediário. Trabalhamos com reformas de estofado de carro, moto, carpete, colchão, poltrona e muito mais. Ligue e peça um orçamento sem compromisso. 3241-4425-9965-9372 ou 9117-5596. Casa do Sofá, na Avenida Tambeste, 901, no bairro do Muca. Entre o de Marmaia e Santos Dumont. Antecibe agora as suas compras futuras. Seja bem-vindo à loja Constel Materiais de Construção. E conheça a nova linha de louças sanitárias, martelos, ferramentas em geral, lajotas e revestimentos, furadeiras, fechaduras de várias marcas e modelos, armários e espelhos para banheiros, cortinas, torneiras, tintas e vernizes, puxadores, luminárias, acessórios para o homem do campo, portas e janelas Sasasaki. A Constel trabalha com o patrocínio das tintas Amazônia Xemical e Argamassa Brasil. Aceita os cartões Visa, Mastercard e Redshop em até 6x sem juros. Tem convênio com a Caixa Econômica Federal em até 96x e Banco do Brasil em 24x. Constel Materiais de Construção. A loja da sua economia. Deseja a você boas compras e espera por você na rua José Serapim 135, Naguinho ou pelos fones 3223-0271 e 3223-2571. Conheça a loja que mais vende ferro e aço para serralheiros e construções do Amapá. Ferragens Congóis. Ligue agora 3242-4628 ou 3242-3716. A Ferragens Congóis tem para pronta entrega na sua serralheria ou na sua construção perfis e vergalhões para todos os tamanhos, ferros para estribo, tela moeda, chapas galvanizadas, antiderrapante ondulada, barra chata, cantoneiras, tubos pretos e galvanizados, metalô, zinco e arame pré-cozido. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard e América Express. A Ferragens Congóis faz o seu orçamento e no pagamento à vista você ganha descontos. Ferragens Congóis, a conquista do ferro e aço do Amapá. Sétima Avenida dos Congóis 1225. Fones 3242-3716 e 3242-4628. As obras do futuro estão sendo construídas com as lajes premoldadas da fábrica Premoldado Forte. Uma empresa inovadora que vem melhorando e ampliando a sua obra com lajes de todos os tamanhos. Temos ainda comungó, caixa de ar, pergolado e balaostre. A Premoldado Forte trabalha somente com laje vibrado e com os melhores profissionais do mercado. Fazemos o seu orçamento sem compromisso. Na Premoldado Forte, a cada 50 metros quadrados de laje, você ganha 2 metros de areia. Visite a Premoldado Forte, a mais conceituada fábrica de lajes premoldados do Amapá. Avenida Pedro Américo, número 120, Perpetuo Socorro. Ou pelo fone 9975-2360. Ei, bacana! Pague a metade e leve toda. Toda a peça. Isso mesmo! Pode espalhar por aí. Pague a metade e leve toda. Essa promoção vai dar o que falar. É a promoção. Pague a metade e leve toda a peça da Veste Leve Só Confecções. Veste Leve, a loja da família. Só confecções. Aqui tem economia. O Armarinho Rendão é o amigo das costureiras para todas as horas. Lá você encontra tudo em costura. Tricor, crochê, bordado e artesanato. Armarinho Rendão. Avenida Corazinunes, entre São José e Cândido Mendes. Ó, tudo para a costura. Seminobos de todas as marcas e facilidades você encontra na Multicar. E na compra de qualquer veículo você leva CD Player, tanque cheio, película e IPVA em dia. E mais, aceitamos carta de crédito de todas as concessionárias. E para a satisfação de todos, negociamos também moto, lancha e jet ski. Venha fazer uma visita. Multicar. Agora em novo endereço. Rua General Rondon 694, no bairro do Laguinho. Fone 3222-0027. A Eletrônica Paulista tem tudo em alto-falantes. Potências, twitters, drives, mesas de diversos canais, instrumentos musicais e componentes eletrônicos. Facilita o seu pagamento em três vezes no cartão Visa e seis meses no Mastercard. Aceita cheque para 30, 60 e 90 dias. E tem crediário próprio. Eletrônica Paulista, Avenida Mendonça Júnior, entre São José e Tiradentes, no centro. Fone 3225-4178. Basta um simples olhar para você se apaixonar pelas peças em ouro 18 da loja Souza Joias. Que tem para um bom presente anéis para forbaturas, cordões, brincos, pingentes, pulseiras, além de consertos e fabricação de joias. Gravando em ouro 18 a foto de sua preferência. E mais, compramos sua cautela da Caixa Econômica Federal. Souza Joias, Iracema Carbon Nunes, 320 Centro. Fones 3222-2613. Natal de ouro com preço de bronze nas lojas Senterquena de Macapá e Santana. Bicicleta aro 26 feminina, 260 reais. Lavadora de roupa Miller, lava até 4 quilos, somente 200 reais. 204 reais. Fogão Atas, Grécia, 4 bocas, somente 260 reais. Ventilador de mesa Malore, 30 centímetros, somente 49 reais. Essas e outras ofertas você só encontra na loja Senter Kennedy. E você não pode deixar de visitar e conhecer as vantagens e facilidades. Até 12 vezes no cartão Visa e Mastercard ou em 6 vezes no Credicenter. Cheque pré é com a Senter Kennedy de Macapá e Santana. O ajudante de pedreiro, Aristeu Farias dos Santos e o filho Anderson Machado foram confundidos com a pessoa errada, com as pessoas erradas e acabaram presos. Eles foram levados para o cióspede do Pacoval para esclarecer a tal situação. Na tela do Brunca Pesada, você acompanha a realidade das ruas. O Brunca Pesada vai mostrar a história que aconteceu com o senhor Aristeu Farias dos Santos, o Machado. E com o seu filho, com o Anderson Pinheiro Machado. Segundo informações, o senhor Aristeu foi receber o dinheiro, porque ele é ajudante de pedreiro. Essa é a história que ele contou para o Repórter Verdade. Que ele foi receber o dinheiro que ele tinha na mão do cidadão aí, do senhor Raimundo. E aí, ele não sabendo onde é a casa do senhor Raimundo, ele começou a bater nas portas. E aí, pediu informação. Falou, você não sabe onde mora aqui, o senhor Raimundo e tal. E aí, dessa informação, o que foi que se gerou? Aí, eu voltei para casa, ninguém não sabia. Nós chegamos lá em casa, a gente tem um barzinho, lá no lado do Zé Cadeaba. Aí, chegou, agora em cima da polícia, aí ele me acusando. Agora, me acusando, não sei de quê. Aí, estamos presos, chegamos, temos o seu hóspede aqui agora. Aí, o senhor chamou o seu filho para levar o senhor até lá, né? Foi, me levou na bicicleta, estava ele, ele viu, ele que está dando parte de mim, ele viu. Estava eu, meu filho, eu digo, meu filho me leva que eu vou lá, né? Você acha que ele ficou assustado, ele suspeitou devido... Porque o senhor sabe que uma pessoa estranha, numa rua, perto da casa da gente, do jeito que anda a situação de roubo, de assalto, e aí a pessoa já fica meio assustada, né? O senhor acha que foi isso que aconteceu com o cidadão aí? Ele ficou assustado. Eu trabalhei 17 anos com o Lucas Barreto, tem dois amigos aqui que trabalham no Oceó, e o Chicão trabalha, trabalha aqui, com vocês, aqui no Oceó, sabe. Porra, ele vai ficar até chocado ver essa onda comigo. A gente conhece, cara de bandido, a gente conhece. E sabe que sou um cidadão. Pois, nós temos o nosso barzinho, nós estávamos até jogando bilhão com o meu filho lá, quando eles chegaram, o presidente está preso. Eu não tenho nada a temer, ouvindo, ouvindo. Agora, eu quero que o pessoal da Boiça Militar vão lá comigo, na casa de onde ele trabalha, para dizer... Falar a verdade, né? Falar a verdade, é cara do senhor Raimundo. Olha, o filho dele está aqui, ele não quer ser filmado, mas o senhor, o senhor, quando abordou ele, o senhor, quando abordou ele, o senhor cismou assim, porque é devido ao aumento de assalto. Eu fui assustado uma vez lá, entendeu? Aí, chegou lá em casa, aí, escuro, batendo lá, e perguntou, dizendo que era meu vizinho. Aí, eu perguntei o vizinho, perguntei o vizinho, perguntei o vizinho da faixada, né? Não, eu queria querer capinar o quintal, esse quintal aí, meu vizinho. Aí, se enrolou ainda, eu fiquei desconfiado. O senhor chegou com essa história lá, olha aqui, é o senhor vizinho, não sei ser vizinho dele. Do lado, do lado, eu não sei direito onde é a casa, mas eu levo onde eu trabalho, eu levo o pessoal da Guardição, da Bolsa Militar lá, aí eu terminei o serviço, ele ficou de me pagar, aí, para mim, capinar o quintal, para mim, capinar, para mim, capinar. Ele deu informação, mais ou menos onde era a casa. Tá certo. Eu levo ele. Olha, é uma bronca daquelas bem grande. Cabo Silva, antes do senhor fazer esse boletim de ocorrência, que eu sei que essa sua caneta é ligeira, antes do senhor apresentar aí para o delegado Flávio, que hoje está com toda a sua equipe de plantão, né? O rapaz aí, ele disse que houve um erro aí, porque ele não teve a intenção, estava batendo para pedir informação, mas o senhor tem outras informações que você está fazendo aí? É, com relação a esse tipo de ocorrência, muitas das vezes o indivíduo chega na residência de um outro e ele chega a bater lá, o cara vai, abre e ele anuncia o assalto. O rapaz deixou que ele saísse e foi até o segundo batalhão para efetuar a denúncia e deslocamos até o bairro lá, o jardim, e foi feito e reconheceu esse rapaz e aquele outro, que é pai e filho, que tinha ido até a residência dele, foi feito a detenção do mesmo, o delegado vai tomar a devida providência agora. Tá certo, olha, se foi um erro, o negócio não é brincadeira. Olha, eu falo em nome da lojinha do povo, a loja que tem o crediário em quatro vezes, sem entrada e sem juros, e dá 25% de desconto para você nas compras à vista, e também, tem mais outra, eles lá, eles estão perdoando 50% da sua dívida do ano de 2005. Vá lá na lojinha do povo e fale lá com o pessoal lá, a todos os vendedores, as vendedoras, aquele abraço, boas vendas nesse Natal. A lojinha do povo é a loja que fica todo o tempo superlotada e vendendo para você tudo, tudo a prazo, né, da melhor maneira para você. Olha, um abraço para o professor Manuel, lá do bairro Nova Esperança, o professor Saci, ele só pula e o Saci pulando de uma perna só. O professor Saci. E, para dar um abraço aí, o pessoal aí, olha, um abraço para também, para o Tiago, para a Regiane, para o Neo, para o Kaique, né, Domingos, lá no, lá no, como é? No Valdez, na Geana, né, na casa da Geana, né, e da Rebeca e o Gafanhoto, né. São várias pessoas que estão realmente fazendo esse trabalho. As imagens são do Luciano, o homem que bate o tambor, dança o mar abaixo e ainda toma a gengibirra na cuia do quilombo. Deixa eu aproveitar mais uma vez para falar do Sorriso Lindo, consultório, não, Felipe, eu estou falando do consultório dentário e laboratório de prótese que cuida da sua saúde bucal, trabalhando com placa ortodôntica em acrílico, prótese parcial e total, Sorriso Lindo, na rua Eidelmar Maia, com a 13 de setembro no bairro do Muritizal. Aqui só o filé, né, Pelinho? Quem é que faz a tua barba, Pelinho? Eu mesmo. É você mesmo, pois ela está muito mal feita, viu? Ah, é? Meu Deus do céu. Deixa eu, vamos chamar uma matéria aqui, Pelinho, já que tu está aqui falando de... Olha, o Isaías Costa da Silva, de 18 anos, atentou contra a vida do irmão, o Nildo Costa Silva. De acordo com a polícia, ele estava cheio da Eva, do diabo, e disse que queria se vingar do irmão, porque apanhava muito quando era criança. O caso foi parar na delegacia, ou seja, quando ambos eram crianças, parece que um batia mais no outro, e agora que ele cresceu, ele quer ser vingado, o irmão. Pense numa tentação demoníaca, é essa aqui na tela, viu? Já estou no ar e vou contar a história que o sargento M. Viana, da Polícia Militar do 2º Batalhão, está apresentando aqui no plantão do delegado Flávio Nunes. As informações é que o Isaías está de parabéns hoje, está de aniversário, Belaí. Mas aí o Belaí, o Isaías, ele começou a tomar foguinho, começou a ingerir foguinho, começou a ingerir foguinho, aí ele teve uma lembrança, uma lembrança que, alguns anos atrás, o irmão cometeu alguma confusão com ele, e disse, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar esse meu irmão para o divino hoje. Agora, o divino, na época de Natal, só está abrindo a porta do céu até seis da tarde. Seis da tarde, ele fecha tudo, São Pedro, fecha tudo. E aí, ele disse, rapaz, não manda ele agora. Não manda ele agora. Aí, o irmão dele disse, rapaz, esse cara é meu irmão, mas eu vou ter que apresentar ele lá para o seu hóspede lá, para levar ele, para se acalmar. Porque esse negócio de birita, só dá isso, ele veio se acalmar aqui. Ele, talvez, não é bandido, mas aí ele já queria se tornar um homem criminoso, que ia matar o próprio irmão. Era essa a verdade, mano? Ia matar o próprio irmão? Isso não é verdade, não. Não, não, então conta a sua verdade, que eu gosto de ouvir a verdade. O que foi que aconteceu? No aniversário, tomei uma hoje, perdi a cabeça e tal. Perdi a cabeça e ia brigando com o irmão, só isso? É, só isso, mas mão a mão. Mas essa, mão a mão, né? Aí é macho, porque é o seguinte, lá no Marajó, o negócio é da moneca. O lá no Marajó, o negócio é da moneca. Nada, olha, faca não tem. Não tem faca, não tem revólver, esse aqui é macho. Aí é o seguinte, o pessoal disseram que queria mandar o teu irmão para o divino. Para te ver só que eu gosto muito do meu irmão, queria brigar com ele, mamão, os policiais chegaram, me apaparam, desarmado, sem nada. Não tem arma, não tem nada, graças a Deus. Graças a Deus. A arma que tem a força que o homem deu, o divino deu, né? Eu tenho uma ideia que ele veio, ele me trouxe lá de Almerilado, para parar e mandou me prender agora, porque eu estava aniversariando. Estava aniversariando, né? É, o aniversário. Quantos anos você está fazendo hoje? 17. 17 anos, né? Mas aí tu tem uma boa com a cabeça com o teu irmão, assim? Não, bem, mas só que... É só pirita, né, irmão? Já me malinou pra porra, mas deixa pra lá, tô só na minha. Tu fica só na lembrança, né, Isaíl? É, se eu tiver de brigar com o irmão, mamão, matar, eu não acho quando, meu irmão. Tá certo, com certeza que Deus te abençoe, que tu conserve sempre essa amizade com o teu irmão. Não faz isso porque é o seguinte, isso aí dá um azar pro caramba, não dá-se azar. Olha, assim como dessa parânea companhia, você passa a tua alma dessa má companhia, não brinca com o teu irmão, que isso dá uma feitiçaria danada. Pelo poder de Deus, David Maria, hoje tu tá sendo besito com a verdadeira folha da curicaca. Se tu te livrar dessa acusação com o teu irmão da próxima, nem papai no real deixa que ele escape dessa situação. Olha, o sargento M. Viana tá do outro lado lá, né? Olha, essa é a mulher onde a promessa de casamento na igreja ia ser celebrada. Mas tá havendo uma zebra aí. M. Viana, meu sargento, essa situação aí na brincadeira. Mas ele disse que só tava tomando e tal, mas que não ia matar o irmão, não. Bom, isso é o que ele diz quando chega aqui, mas na hora já que ingeriu bebida alcoólica em excesso. E foi a própria solicitação do irmão dele que pediu pra que a equipe trouxesse o mesmo aqui pra passar a noite aqui no Ciospe. É certo, olha, ele vai pegar um delegado tranquilo, com uma equipe tranquila, graças a Deus. O homem que tá de cabeça realmente fria, tá de bem com a vida, delegado Flávio Nunes. E aí vai ouvir, vai deixar ele descansar um pouco, porque ele tá um pouco pesado. A Foguini, ela assim, ela deixa o cara pesado, ela perturba o juízo do homem, da mulher. E aí, né? Dá uma panorâmica aí? Dá uma panorâmica aí pra ver como é que tá aí a situação. Olha, muita polícia aí, né? Muita polícia. Olha, e tem gente querendo tomar gênero na tua cuia, cara, olha. Não é brincadeira, não. Olha, a cuia da gente de birra pra onde já anda, olha. Nessas mãos aqui, ó. Tá vendo aí? Isso aí lá no Gorgia, na hora de tocar o marabacha, isso vai bem uma cuia dessa. Olha, eu falo em nome dessa lojinha, na lojinha do povo, que realmente é uma lojinha que vende em quatro vezes, sem entrada, sem juros. Esse cara é meio doido, rapaz. Esse cara parece que ele não tá bem na situação, não. Esse dono da lojinha do povo, ele tá vendendo em quatro vezes, sem entrada, sem juros e ainda dá desconto de 25% nas compras. Ele me disse que no final do ano ele realmente vai fazer uma grande promoção, né? Pra entrar janeiro e fevereiro, todo mundo vestido aí, não quer ninguém de Adão, ninguém nu. A lojinha do povo, ele disse, olha, aqui Adão não tem vez, todo mundo tem que andar vestido. Até quem cai na fossa tem que andar todo dietinho. As imagens são do Luciano, o homem que bate o tambor, desce o marabacha e ainda toma a gente de birra na cuia do quilombo. Deixa eu aproveitar pra dizer que agora o Pirim Pimpim está na Rádio 101,9, a nossa Rádio Cidade, né, Pirim? Das 5 às 7 da manhã. Das 5 às 7 da manhã. Fazendo o que, Pirim? Acordando a cidade. Acordando a cidade. Mandando alô para o interior. Mandando alô para as meninas, para as moças, para os rapazes no interior, né? E o que o Caxias faz lá no rádio? Ele manda alô também, mensagem. Ele toca música. Ele toca música. Ele lê jornais. Ele lê jornais, notícias. As notícias. O que acontece na cidade de manhã cedo. É mesmo, né? E também mandaram alô também pra ti também, mandaram um abraço, nós estamos em primeiro lugar na audiência aqui em Matapá. Ah, que legal. Obrigado, José Caxias. Obrigado, Hildo Moraes. Estão das 5 às 7 da manhã na Rádio Cidade, né? Acorda a cidade. Que bacana. Vou mandar um alô aí para Ivo Souza, motorista da TV Gazeta. E também vou mandar um alô para, manda um alô para o Márcio da Auto Boxe Lubrificante. É, Pirinho. Pirinho, tu tá estudando ainda ou não? Tô. Tá de férias, né? Tô de férias já. É? Tem alguma namorada lá no colégio, não? Não, ainda não. Só a Rosinha do Macapô, gente, mandou um abraço pra ela. Você tá namorando com a Rosinha, não? Não, ainda não. Ainda não, né? Mas vai chegar lá. Vou chegar lá. Vou mandar um alô também para a minha namorada, a Luzia, lá do São Camilo. A Luzia, tá certo. Deixa eu aproveitar pra falar de Amazônia Casa e Construção faz a diferença na hora de construir ou reformar. A cada R$ 20,00 em compras, você concorre a um fogão, uma bicicleta, um liquidificador, um ferro elétrico, a uma maquita e diversos brinquedos. O sorteio é dia 30 de dezembro, Amazônia Casa e Construção, na rua Cícero Marques de Souza, 2442, no bairro Novo Horizonte. Telefone para contato é o 3251-5811. Não compre materiais de construção sem antes passar na Amazônia Casa e Construção, na rua Cícero Marques de Souza, 2442. Olha, um rapaz foi preso pela polícia militar e conduzido ao se hóspede do bairro Pacoval. Ele é acusado de invadir uma residência, uma mulher, aqui no bairro Renascer, e de tentar estuprá-la. Quando a polícia chegou, ele estava sendo quase lixado por populares, também não era para menos. Os detalhes desse fato você acompanha aqui na tela do Branca Pesada, onde a notícia é do tamanho da verdade. A guarnição do sargento Botelho está apresentando aqui no se hóspede do Pacoval. Um rapaz acusado de tentativa de estupro e invasão. Segundo informações, esse rapaz aí, que já deu dois nomes, o primeiro nome ele acabou dando para a polícia como Edinho Rodrigues e o segundo nome como Pedro Sampaio, invadiu uma residência ali no bairro Renascer 1 e tentou abusar de uma mulher, tentou estuprar uma mulher. Eu vou tomar informações aqui com o sargento Botelho para saber realmente essa situação. Sargento, está até difícil o senhor colher informações porque esse rapaz se recusa a falar, não fala nada, né? É, realmente, a situação dele está difícil, né? A gente está procurando pedir mais informação sobre a vida dele, né? Como o endereço, o próprio nome dele, ele está negando e o nome que ele falou, já falou dois tipos de nome aí, daí fica difícil. Mas a gente vai fazer a apresentação, já que a vítima se encontra aqui no se hóspede, né? Ele foi pego pelos populares lá, eles só chamaram a viatura para a gente conduzir aí, para atacar para o se hóspede. Daí vamos ter uma providência aí, ver o que vai ser. Sargento, mas o que realmente aconteceu? Quais foram as informações que foram passadas para vocês lá no momento do ocorrido? Que ele adentrou a residência da mulher, né? Por cima ele quebrou as telhas, entrou e a vítima se encontrava dentro da casa, né? No quarto e ele tentou fazer sexo com a mulher lá, forçada. Foi isso que ela, as informações que ela deu para a gente foi essa. Caso ele vai ser apresentado por invasão e tentativa de estupro? É, exatamente, é isso mesmo, tá? Pois é, a gente tem uma dificuldade, já que o Pedro não fala, eu vou tentar falar alguma coisa com ele. Pedro, Edinho, tu queres falar alguma coisa aí com a gente? Só que é o seguinte, que... Fizeste realmente isso, tu entraste na casa dessa mulher, tentou estuprar? Não. Tu não vai, tu não quer dar, por que tu não queres dar os teus dados aqui para a polícia? Qual é teu nome, realmente? Ah, que eu fui... Estuprar ninguém, eu não estrupei, né? Tu não tentou estuprar? E por que a população te bateu? Não sei. Tu estava dentro da casa da mulher? Qual é que é teu nome verdadeiro? Pedro Sampaio ou Edinho Rodrigues? É difícil até a conversa aí com ele, segundo informações também aqui de policiais civis que estão aqui de serviço hoje no CIOSP, ele já tentou se jogar de um porte, a semana passada ele subiu um porte aqui às proximidades do CIOSP e tentou se jogar. Então, realmente, ninguém sabe dizer a situação dele. Se ele é uma pessoa normal, se não é, o certo é esse, que ele invadiu essa residência lá no Renascer 1 e tentou estuprar a mulher, segundo informações da vítima, que foram repassadas para a polícia militar, que é a guarnição do sargento Botelho e que repassaram para a gente. Então, a gente vê as condições dele, são essas, ele foi espancado, foi linchado por populares e está sendo apresentado aqui no CIOSP do Pacoval, acusado de tentativa de estupro e invasão. Com a imagem de olho de boto, ela encosta para o Bronca Pesada. E, bacana, pague a metade e leve toda, toda a peça. Isso mesmo, pode espalhar por aí. Pague a metade e leve toda. Essa promoção vai dar o que falar. É a promoção, pague a metade e leve toda a peça da Veste Leve, só confecções. Veste Leve, a loja da família. Só confecções. Aqui tem economia. Olha, se você está precisando incrementar o seu veículo, não esqueça de antes passar aqui na Policar Acessórios. Olha, aqui na Policar você encontra som de várias marcas. Temos Sony, Keneud, Pioneer, com CD, MP3 e DVD. Tem também potências de várias marcas e tamanhos. Alto-falantes da marca Selenium, Bravox e Booster. Tem películas do tipo Degrader, Espelhada, Milênio, G5 e G20. E o precínio é a partir de R$ 29,90. Alarmes para motos a partir de R$ 145,00. Alarmes para carro no preço de R$ 190,00. Travas elétricas, spoiler, traseiros, dianteiros e laterais. E se você quiser, você já pode levar também, prontinho daqui da Policar Acessórios, as caixas de todos os tamanhos, marcas e modelos. Aceita todos os cartões de créditos e no pagamento à vista você tem desconto de 5% a 10%. A Policar está localizada na Avenida Padre Júlio 2592 e o telefone para contato é o 3217 2632. Faça uma visita em Manelão Bijuterias. Temos tudo em bijuterias e estamos com uma infinidade em artigos natalinos. Tem pisca-pisca a partir de R$ 2,00. Aqui você compra 3, só paga 5. Temos também artigos para crianças, telefone celular, temos relógios, temos milhares de artigos em promoções. Tudo em promoção, tudo tem 10% de desconto. R$ 1,00 o pacotinho, para acima de 10 pacotinhos você ganha 10% de desconto. Temos artigos de ferragem aqui, ferragem geral, para bijuteria, montagem de bijuteria. Temos também o solado de sandália a R$ 7,50. O artigo você leva no atacado para revender na sua lojinha, onde você tem a loja pequena. Você compra aqui no Manelão e tem um desconto de 10% em toda a mercadoria. Aqui você compra a bijuteria e tem um desconto especial de 10%. Temos tudo em novidade de bijuterias, pronta. E temos também o artigo para você montar a sua própria bijuteria e ganhar o seu próprio dinheiro. Manelão tem bolsas, tem cinto de colar, bolsas colar, cintos de um mundo de novidade. Na Manelão Bijuterias é assim, na compra acima de R$ 10,00 você tem 10% de desconto. A Manelão Bijuterias está localizada na Mendonça Júnior, entre São José e Cândido Mendes, aqui no canal. As obras do futuro estão sendo construídas com as lajes premoldadas da fábrica Premoldado Forte. Uma empresa inovadora que vem melhorando e ampliando a sua obra com lajes de todos os tamanhos. Temos ainda comungó, caixa de ar, pergolado e balaostre. A Premoldado Forte trabalha somente com laje vibrado e com os melhores profissionais do mercado. Fazemos o seu orçamento sem compromisso. Na Premoldado Forte, a cada 50 metros quadrados de laje, você ganha 2 metros de areia. Visite a Premoldado Forte, a mais conceituada fábrica de lajes premoldados do Amapá. Avenida Pedro Américo, número 120, Perpetuo Socorro. Ou pelo fone 9975-2360. Recheados, cream cracker, wavers, predileto. O primeiro biscoito sem gordura trans. Aquela responsável pelo aumento de gordura no abdômen, do colesterol ruim e de doenças do coração. Proteja sua saúde e de sua família. Prefira biscoitos, predileto. Livres de gordura trans, predileto. Hum, o sabor mais saudável e bem mais gostoso. A venda nos bons supermercados. Representante no Amapá. Distribuidora de Slape. Fone 3251-9090. Seminovos de todas as marcas e facilidades, você encontra na Multicar. E na compra de qualquer veículo, você leva CD player, tanque cheio, película e IPVA em dia. E mais, aceitamos carta de crédito de todas as concessionárias. E para a satisfação de todos, negociamos também moto, lancha e jet ski. Venha fazer uma visita. Multicar. Agora em novo endereço, Rua General Rondon 694, no bairro do Laguinho. Fone 3222-0027. A Eletrônica Paulista tem tudo em alto-falantes, potências, twitters, drives, mesas de diversos canais, instrumentos musicais e componentes eletrônicos. Facilita o seu pagamento em três vezes no cartão Visa e seis vezes no Mastercard. Aceita cheque para 30, 60 e 90 dias e tem crediário próprio. Eletrônica Paulista, Avenida Mendonça Júnior, entre São José e Tiradentes, no centro. Fone 3225-4178. Papai Noel já chegou na Conquista Motocenter. Quer saber o presente que ele trouxe para você? Yamaha YBR-ED completa pelo preço da pedal. É isso mesmo, freio a disco e partida elétrica inteiramente grátis. E você ainda parcela sua moto Yamaha em até 48 meses. E a primeira prestação para até 45 dias. Presenção de Natal é com a Conquista Motocenter. Conquista Motocenter. Liberdade se conquista. Dia 23 de dezembro no Sesc Araxá. A volta do show. Recorde de público. DJ Maluquinho e o seu batidão. E os DJs do Etna. Dançando o novo som tropical. É o encontro dos ritmos. Essa você não vai terminar. Os 3 mil primeiros ingressos a 10 reais nas centrais autorizadas. Informações 3242-9600. Apoio Cerveja Sol. Essa vontade é demais. Destaque-se na moda. Um passo à frente. Um passo à frente. Um passo à frente. O CF Calçados. Estilo charme. O CF Calçados. Parcelamos no cheque ou cartão. Se preferir, utilize o nosso crediário O CF. A vista, descontos incríveis. O CF Calçados. Exclusividade Banda. Avenida Padre Junho, 864 Centro. Fone 3222-2718. Ei, você está construindo. Vai construir ou reformar a sua casa? Ligue agora para a Cinde Areia, Materiaz e Construção. Vendemos vigas de ferro prontas, areia, seixo, pedra, tijolo, barro, pissarra, aferro, terra preta, lajes pré-moldadas, tiramos entulho e alugamos bitoneiras para sua obra. Tudo isso com rapidez e eficiência na entrega. Palavra de quem é cliente. Eu tenho comprado no Cinde Areia desde o ano passado, quando comecei a construir a minha casa. Tanto pelo preço, bastante competitivo, como pela qualidade do produto. Tudo de alta qualidade, de boa qualidade, com prazo de entrega bastante imediato. Cinde Areia, uma empresa inovadora, construindo com você. Forte na entrega e na qualidade. Rodovia JK Pedrinhas. Fones 9111-6648 e 3243-0344. Mapavip Vigilância e Segurança. Empresa genuinamente amapaense com profissionais altamente qualificados e aparelhados. Atuando em todo o estado, com Vigilância e Segurança Patrimonial Armada e Desarmada. Vigilância Eletrônica 24 horas. Instalação. Circuito fechado de TV. Circa Elétrica. Solicite uma proposta sem compromisso. Amapavip Vigilância e Segurança. Rua Leopoldo Machado, número 676, Jesus de Nazaré. Fone 3222-3773. Falar com o Franco Alexandre. A Caroline Financeira, correspondente do Banco do BMG, convida você, funcionário público federal, estadual, municipal ou aposentado, a realizar o seu sonho. Aqui, você faz o seu empréstimo em até 60 meses. Você sonha e a Caroline Financeira realiza para você. O Natal chegou em Rocha Tecidos e com os preços que são um presentaço para você. Tecidos para fralda, R$ 1,00. Oxford, R$ 5,25. Musseline, R$ 5,30. Brin, R$ 5,90. Camisas brancas, fio R$ 30, R$ 5,90. Colchão, ortobom, casal, só R$ 299. Rocha Tecidos é Natal de preços baixos o ano inteiro. Avenida Henrique Galúcio, entre São José e Cândido Mendes. Ofertas Natalinas da Jerusalém Importados. Jogo de Aço Inox, R$ 22,90. Jogo de Panela, R$ 109,00. Relógio de Mesa a partir de R$ 11,20. Cadeira Inflável, R$ 35,00. Albo, R$ 33,50. Baby Anjinhos, R$ 26,90. Jeep de Rodão, R$ 7,90. Basculante Turbo, R$ 10,90. Boneca Xerri, R$ 8,00. Jerusalém Importados. Seu Natal repleto de economia. Deixa eu aproveitar para dizer mais uma vez, Conquista Motocenter. A sua nova concessionária Yamaha, no estado do Amapá, lança uma proposta irrecusável. YBR-ED completa pelo preço da motopedal em até 48 vezes, com até 45 dias para o pagamento da primeira parcela. Freio a disco, partida elétrica grátis. Um verdadeiro presente de Natal. Corra, pois a promoção é só enquanto durar o estoque. Ou ligue para o telefone, 32 24 17 10. Um abraço para o Luiz, lá da Yamaha, assistindo o programa. Obrigado mais uma vez pela audiência. Três flagrantes de furto foram registrados no plantão do delegado Flávio Nunes. O João da Costa Araújo, de 21 anos. O Ronaldo da Silva Costa, de 22 anos. E Francisco da Silva de Araújo, de 41 anos. Três casos extintos. Eles foram levados para o cióspede do Paco Alval, acusados desse tipo de delito. Na tela do Branca Pesada, você acompanha a realidade. Olha, nesta segunda-feira foram lavrados três flagrantes aqui de furto, aqui no cióspede do Paco Alval. O primeiro deles é contra o João Neimo da Costa Araújo, de 21 anos. O Ronaldo da Silva Costa, de 22 anos. E aqui, o seu Francisco Silva de Araújo, de 41 anos. O João Neimo está sendo acusado de ter furtado a bolsa de uma mulher ali em frente à Unimed, às proximidades do bairro Jardim Marco Zero. Já o caso do Ronaldo é o caso de um DVD. E aqui o caso do seu Francisco é o caso de uma fiação elétrica. O seu Francisco pediu para mostrar o rosto, vai mostrar o rosto e vai conversar com a equipe. Seu Francisco, o senhor está sendo acusado desse furto. O que é que o senhor tem a declarar a respeito dessas acusações? Na verdade, eu fiz mesmo por tentação, caí no laço do Satanás. Na verdade. Então, eu, como eu sempre procurei andar tão direito, a minha família, acho que, num caso desse, vão se sentir muito abalados por me ver aqui, detrás dessa grave. Coisa que nunca aconteceu comigo. O que lhe levou, seu Francisco, a fazer esse furto, a praticar esse furto? O senhor já tinha sido preso alguma outra vez, seu Francisco? Primeira vez. Primeira vez. E é o seguinte. Eu me sinto muito assim, uma pessoa muito surpreendida em ter acontecido um deslizamento desse contra a minha pessoa, que eu acho que eu não devia estar aqui. O senhor sabia que esse tipo de furto era crime, esse tipo de prática, furto, fio elétrico, o senhor sabia que era crime ou o senhor pegou sem saber? Aí, como eu estava falando, esse garoto lá, ele me atentou mesmo. Então, olha, o pessoal aqui não mora em ninguém, pode tirar esse fio aí. Eu peguei, tirei, um pedaço, ninguém falou nada. Tire pro senhor, tire. Aí ele me atentou pra me tirar o fio de lá, até que eu caí no laço do Satanás e tirei. Que, por a tentação, eu até derrubei o posto de madeira, coisa que eu não podia fazer, não eu devia ter feito. O senhor chegou a derrubar o porte pra furtar, Fiação. Foi. Um posto de madeira que estava pra cair. Por a tentação, eu derrubei o posto de madeira. Pois é, esse é um dos casos aí desses furtos aqui, que estão sendo lavrados aqui no seu hóspede do Pacoval. Então, é o seguinte, eu solicito aqui que a minha irmã, Ozaí, que mora no Renascer, por gentileza, desapareça aqui comigo. Que eu preciso da conferência dela aqui. O meu irmão também, que mora lá onde eu moro, no mesmo bairro, no Pantanal, mais conhecido como Jose. Eu preciso que eles venham, pelo menos pra saber que eu tô aqui. Eu quero falar com eles. E eu espero que eles estejam me vendo na tela. Olha, antes de falar com o delegado Flávio, a gente tá aqui, vai falar com o sargento João Dias a respeito do caso do Ronaldo da Silva Castro, que foi ele que apresentou. Sargento, a situação do Ronaldo aí foi esse furto de DVD, né? É, ele furtou esse DVD da importadora lá no centro e saiu correndo e o pessoal seguindo ele, fizeram a apreensão do mesmo e repassaram pra nós. A questão foi na apresentação dele agora. Testemunha, produto e vamos encaminhar ele pro delegado. Vocês já fizeram a averiguação do nome dele pra ver se ele já tem passagem, sargento? Segundo a informação de populares, ele é o ex-presidiário, né? Então já passou por lá. E agora fica a cargo do delegado fazer a verificação disso aí. Pois é, tá aí a guarnição do sargento João Dias, foi que apresentou o caso do Ronaldo, que é o furto desse DVD e o delegado Flávio vai agora resumir pra gente esses três casos. É, nós fizemos até agora três autos de prisão em flagrante, sendo todos três de furto. Um ocorreu lá na Vila do Coração, furtaram, o cidadão lá furtou fio elétrico. Hoje, pela parte da manhã, uma senhora teve a poça roubada em via pública, o cidadão foi preso pela polícia militar e conduzido pra cá e foi autuado em flagrante. E agora nós estamos concluindo já um auto de prisão em flagrante do furto em uma loja no comércio de Macapá, na Amazônia, na Amazônia Importável. Certo. E já foi concluído, o cidadão vai ser encaminhado aí a PEMP para a disposição da justiça. Olha, eu tenho em minhas mãos aqui um convite que foi encaminhado pela direção do Macapá Folia. Obrigado pelo convite. Quero também aproveitar pra parabenizar a organização do Macapá Folia, a programação que realmente faz a diferença. e já está tudo organizado para 2007, viu, Perim? As coisas estão uma maravilha por lá. A nova sede também. Segura aqui, Perim, por favor. Um abraço aí pro Fábio. Fábio e todos que acompanham o programa Bronca Pesada aí no Macapá Folia, obrigado mais uma vez pela audiência. Olha, mais um ponto com a Ponto Com Celular. Acessórios e Assistência Técnica do seu celular na rua Remus Amoras, 446, aqui no bairro do Muca. É só ligar pro RENI, 8116 4775, e com certeza o seu telefone vai estar com o conceito que você precisa. Olha, grande promoção dos biscoitos prediletos. Recorte dois códigos de barras dos biscoitos prediletos. Coloque em um envelope e envie para o programa Bronca Pesada ou deposite-se nas urnas espalhadas pelos supermercados da cidade e concorra a um DVD e uma bicicleta no final do mês. Aqui na tela do Bronca Pesada é assim. Você come os biscoitos prediletos e ainda ganha prêmios. Olha, a guarnição do cabo caniceiro prendeu o Joelson da Silva Almeida, de 22 anos. Ele é acusado de envolvimento com uma gangue e de estar portando uma faca e um teçado. O fato ocorreu aqui no bairro do Perpétuo Socorro. Como sempre o bairro do Perpétuo Socorro, na tela do Bronca Pesada. Tá comigo, a notícia está no ar. O programa Bronca Pesada vai mostrar uma situação que vem lá do bairro do Perpétuo Socorro. Você nunca viu o que é faca pirata? Essa aqui é uma. Isso aqui é pirataria, ó. Faca pirata. Essa aqui entorta de qualquer jeito, ó. Tá vendo aí, ó? Essa é faca pirata. Essa aqui não é a original. E aqui mais um teçado. Tá vendo aí? Isso aqui está nas ruas da cidade. A guarnição do cabo caniceiro está com essa ocorrência aqui. O que será apresentado nesse boletim, Cabo? A princípio vai ser por rixa, né? Logo cedo, eles confrontaram duas gangues. Inclusive um dos integrantes da gangue do mesmo aí, do Joelson, ele foi decepado o braço do mesmo e encontrou-se no HE. Nós fizemos algumas incursões nas pontes e conseguimos encontrar ele com o teçado e com a faca. Tentou a evadir-se, mas a gente conseguiu fazer o cerco e pegamos o mesmo. Agora, Cabo, essa faca aí e esse teçado estavam com o Joelson? Com certeza, estava com o mesmo. Quando ele viu a guarnição entrando nas pontes, ele tentou pular no lago, evadir-se nas casas lá, só que a gente fez o cerco e conseguiu capturar o mesmo. Tá certo. Qual o nome do cunhado dele que está no HE? É Clayton. Segundo informações do mesmo, é Clayton o nome dele. Ele acusou algumas pessoas lá, mas só que sem a afirmação da vítima, a guarnição não pode fazer nada. Só porque vai ficar a palavra do integrante de uma gangue contra o integrante de outra. Aí vai ficar uma situação meio complicada. Se a vítima confirmasse a situação, a gente poderia fazer a detenção do mesmo e trazer aqui para os senhores para as providências. É certo, olha, essa é a versão do Cabo Caniceiro da Polícia Militar, que disse que o cunhado dele está com o braço decepado no hospitório de pronto-socorro. Qual é a sua versão? Você pode falar, não tem a ver da polícia, pode falar a sua versão. O que foi que aconteceu lá na realidade? Cortaram o meu cunhado. E aí, quem foi que cortou ali? Foi o Ricardo. Ricardo Sassá. Ricardo Sassá. O Sassá já é velho conhecido da polícia, né? É, porque eu vou a forra do meu cunhado. Só que aí vocês pegaram e queriam pegar ele, não deu para pegar ele e acabou sendo preso. Foi. Agora, o seu cunhado, como é que está o estado de saúde dele no hospital? Não sei, não vi ele. Não viu mais ele? E aí, vocês partiram para cima desse pessoal que pegou o seu cunhado? Não, se eu tivesse partido, eu tinha pegado ele. Não conseguiu pegar ele? Não. Tá certo, olha, eu vou... Agora, e agora, como é que fica essa situação? Você, essas armas estavam com você? Essas armas? Não, na hora que eu estava dormindo. A polícia chegou lá e você estava dormindo? Estava dormindo. Tá certo, olha, a polícia está aqui, as armas estão aqui, olha, vamos apresentar aqui mais uma vez aqui, ó, a faca aqui, tá vendo aqui, ó? Essas duas facas aqui que está sendo apresentada, uma de terçado. Você já tinha visto esse tipo de faca aqui? Não. Essa é uma faca pirata. Não. Essa faca pirata, essa aqui não é de tique-tique, não corta bife, não corta osso, não corta nada. Mas olha, a polícia tem se defrontado com cada situação diferente, não é brincadeira, a coisa é séria. Como o Cabo Caniceiro disse, que o cunhado dele está com o braço decepado no hospital de pronto-socorro, e a situação lá é muito difícil. Daqui a pouquinho a gente vai tentar mostrar essa situação, mas se ele estiver realmente já no CTI, vai ser difícil, porque lá nós não temos autorização para entrar no CTI do hospital de pronto-socorro, nem no hospital geral, né, que já é uma área médica. Mas a situação é essa, e ele está sendo apresentado aqui, nessa situação, e ele disse que vai ainda pegar, né, ele falou diante do repórter que ainda vai segurar esse cara que pegou e decepou o braço do cunhado dele como uma forra. A situação é muito difícil, mas você vê as imagens do Luciano Marabacho, que está mostrando aí para você essa situação, e o boletim de ocorrência que está sendo apresentado no programa do delegado Flávio Nunes, né, é que vai receber esse caso e vai saber conduzir com certeza da melhor forma possível para que a justiça tome conta. Ou seja, ele pode ser mandado direto para o juiz para que resolva essa situação. As imagens são do Luciano, o homem que bate o tambor, dança o marabacho e ainda toma a gergebirra na cuia do quilombo, que está bem aqui, essa cuia que está bem aqui, a cuia do quilombo, olha, está vendo aí? Ele fala sempre no oferecimento da lojinha do povo que tem o crediário em quatro vezes, sem juros e sem entrada, e dá 25% de desconto nas compras à vista. Se você ainda não comprou a roupa do seu filho, do seu marido, do seu amante ou do pé de pano, vá lá direto lá na lojinha do povo. Olha, o homem disse lá que vai dar 50% de desconto nas compras de 2005. Se você anda escondido, se você anda escondido da lojinha, você passa toda vez da lojinha do povo, não faça mais isso. Porque lá, ele disse, eu quero tirar o nome dela do Serasa, eu quero tirar o nome dela do SPC. O doutor já recomendou que essa doença, essa doença, Serasa SPC, tem que sair. Ele já passou remédio, o remédio é dinheiro. É só chegar lá e pagar, sai na hora o nome, é 50% de desconto nas compras à vista. E nas compras para você comprar, pagar de 2005, as contas em atraso, você tem 50% de desconto. Então, vá lá com ele que ele disse, olha ali, na lojinha do povo não tem negócio de Adão. Aqui não tem Adão e Eva. Aqui, realmente, o cara tem que andar vestido. Se andar de Adão e Eva, não está na lojinha do povo. Marabacho, como é que está aí a situação lá do pessoal lá? Tá beleza, confirmado. Conheça a loja que mais vende ferro e aço para serralheiros e construções do Amapá. Ferragens Congóis, ligue agora, 3242-4628 ou 3242-3716. A Ferragens Congóis tem para pronta entrega na sua serralheria ou na sua construção, perfis e vergalhões para todos os tamanhos, ferros para estribo, tela moeda, chapas galvanizadas, antiverrapante ondulada, barra chata, cantoneiras, tubos pretos e galvanizados, metalô, zinco e arame pré-cozido. A Ferragens Congóis faz o seu orçamento e no pagamento à vista você ganha descontos. Ferragens Congóis, a conquista do ferro e aço do Amapá. Sétima Avenida dos Congóis, 12 e 25, fones 3242-3716 e 3242-4628. Pensou Bebidas? Pensou Big Bebidas, o seu melhor distribuidor. Temos todas as marcas de cervejas e refrigerantes, água mineral, aquele vinho para brindar o ano, cachaças, quente ou frio, a Big Bebidas entregue em domicílio. Funcionamos de segunda a sábado de 8 às 20 horas e aos domingos de 8 às 13 horas. Big Bebidas, professor Tortes Contimiras, Buritizal, fone 3242-9473 e 9971-4065. Beba com moderação. Para você que está construindo, reformando, a Amazônia Casa e Construção oferece os menores preços em ferro, cimento, telhas, tubos, tintas, conexões, ferramentas diversas, materiais para banheiro e elétricos. Para o noveleiro, temos as últimas novidades do setor. Aceitando todos os cartões, Amazônia Casa e Construção. Ainda financia pelo BB Caixa e Vaza. Amazônia Casa e Construção. Rua Cícero Marques de Souza, Novo Horizonte. Fone 32515811.